Não se esqueça de clicar no sininho e marcar o quadrado. Assim você recebe todas as notificações de vídeo novo. Fala aí seus capaverde, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal do Fafão Gameplays. E hoje, galerinha, mais um vídeo do Supreme Destiny pra vocês. E hoje, um vídeo do servidor Odin. Hoje a gente vai estar mostrando pra você a montaria Nidhok no level 120. Todos os atributos, os status e também a beleza da montaria, né? Porque é uma montaria muito top. Atualmente é a melhor montaria do jogo. E em segundo, então, vem o Arvac. Eu vou estar mostrando as duas, fazendo também essa comparação. Já tem vídeo aqui no canal mostrando tudo sobre a montaria Arvac. E agora, então, sobre a montaria Nidhok. Primeiramente, eu queria estar agradecendo aí a dois players. Que é o Perturbado e também o Bad Company. Eles que são os donos aqui desses dois Nidhok 120. E atualmente são os únicos dois do servidor, tá ligado? Então, só tem esses dois aí levels 120. E eu vou estar mostrando, então, agora o status pra vocês. E depois fazendo uma comparação com o Arvac, beleza? Vamos lá, então. Dragão Nidhok, bônus de dano causado e absorvido 9% e mais 10% de absorção no dano recebido. Level necessário pra usar 161, aumento de dano 1820, aumento de imunidade 45, chance de bloqueio 12, ataque mágico 236%, vitalidade 60. E aí, tem um HP de 30 mil, level 120 e aqui ração 100, beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer uma comparação agora com o Arvac. O Arvac, ele dá bônus de dano causado e absorvido 8,4% e o Nidhok, então, dá 9,0. 5% de absorção no dano recebido e o Nidhok dá 10%, ou seja, é o dobro de absorção do Arvac. Aqui, ele te dá 1680 de aumento de dano e 40 de imunidade. Aqui, o Nidhok dá 1820 e 45 de imunidade. Chance de bloqueio 12,0 e aqui você tem apenas 9,0. Ataque mágico 216 e o Nidhok, então, 236. HP 30 e o Arvac também tem 30 de HP. E essa montaria aí tá valendo, tipo, um preço assim que não dá pra você falar quanto custa, porque só tem duas no jogo, que falando aí com os donos dos dois dragões, vale cerca de 15 a 20 mil barras, tá ligado? Então, tá caro, não é? Tá caro, né? Comparando com o Arvac, tá bem caro, mas, segundo os dois donos, vale a pena ter um, porque a diferença, talvez no status, assim, não seja muito, mas quando você for um X1 e um PVP aí com o dragão, dá pra ver claramente a diferença que essa montaria te traz, o benefício que ela te traz, tá bom? Roda a vinheta e bora pro momento do salve! Salve, salve, capa verde! Tá começando mais um momento do salve aqui no canal do Fafão Gameplays e hoje, galerinha, tem salve pacas por aqui, porque faz tempo que a gente não manda salve aqui no canal, né? Os últimos vídeos que eu fiz foi de evento de X1 e eu costumo não mandar salve nesses tipos de vídeo, tá ligado? Então, vamos lá! Salve tudo misturado, tá? Pra galera do Odin e do Nertos, mas vamos começar! White Ops, também o salve vai pro Light, Tio Spec, Doster, Pubs Nerd, o Lennon, que é o Skara Wata, Naracris, Vovôzinho, Suck My Blood, Akari, Takakuya, BM New, Alucard, SKHT, Aime, Vedita, Malbuff, Sainz, Alaquebala, Gui Júlio, Arcanjo, Corion, Suco de Uva, Krause, Mr. Kazê, ou KLB, o Lord Dennis, Alex Jr., Pompos, Doster, Gomes, Ladodin, Lordzulf12, MT07, Retron, Cronos, Colin, Ted Jr., o Dudu, um abraço aí pro Dudu, Mani Tedes, Iron Man, Siri do Mangue, Zed, Mensageiro, Data Noob, By Slower, The Duelz, e um salve especial aí pra galera que gravou o vídeo comigo, não é? Que seria então o Perturbado, quem tava na conta aí gravando foi o Ronic, o Alakazão, abraço aí pra Alakazão, tamo junto, e também o Badge Company, valeu galera, aquele abraço, deixa teu like, se inscreve no canal, página no Facebook tá aparecendo na telinha pra vocês, e que a Lucefira esteja com você, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho